Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Guardo flores pro meu amor Na verdade é assim que eu sou Porque eu gosto dela Não importa o que fale de mim O nosso amor é assim É uma novela Porém eu gosto dela Eu sou gamado nela Eu faço tudo por ela Sou envolvente nela Se eu lavo a louça pra ela Eu lavo a roupinha dela Porque eu gosto dela Eu sou louco por ela Quando ela sai pra passear Sempre chega na madrugada Eu já estou acordado A nossa cama já está arrumada Em nosso quarto tem brincadeirinha Eu sou o boi Ela é minha vaguinha Em nossa cama tem brincadeirinha Eu sou o boi Diga lá meu amor Eu sou sua vaguinha Mundo Xavier É sucesso Porém eu gosto dela Porém eu gosto dela Eu sou gamado nela Eu faço tudo por ela Eu faço tudo por ela Eu faço tudo por ela Eu sou envolvente nela Se eu lavo a roupinha nela Se eu lavo a louça pra ela Eu lavo a roupinha dela Eu lavo a roupinha dela Porque eu gosto dela Eu sou louco por ela Quando ela sai pra passear Sempre chega na madrugada Eu já estou acordado Eu já estou acordado A nossa cama já está arrumada Em nosso quarto tem brincadeirinha Eu sou o boi Ela é minha vaguinha Em nossa cama tem brincadeirinha Eu sou o boi Diga lá meu amor Eu sou sua vaguinha Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Você saiu da minha vida Pensando que era melhor pra você Hoje não tenho mais alegria A minha vida é só sofrer Eu fui pra você Seu príncipe encantado Eu tinha tudo Até seu amor Hoje pra você Sou o sol apagado Não tenho nada Tenho seu calor Era show Era festa No bairro No carro Na escola No meio da noite Não tinha hora Esse amor 200 por hora Era amor Era dois A procura Da mesma razão E o sonho Perdido Em busca de emoção Esse amor Esse amor Doze Por hora Eu fui pra você Seu príncipe encantado Eu tinha tudo Era amor Era amor Era dois A procura Da mesma razão E o sonho Perdido Em busca de emoção Esse amor Doze Por hora Continuo te amando 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 Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Eu quero sentir o seu calor Estou com lance Em você Em você Eu quero apagar O seu batom Você vai sentir O meu prazer Oh, baby Me chama, me leva contigo Me joga nesse paraíso Nesse mundo especial Nesse mundo especial Oh, baby Me chama, me leva Eu vou Vou te dar meus carinhos Em troca o seu amor Oh, baby Me chama, me leva contigo Me joga nesse paraíso Nesse mundo especial Nesse mundo especial Oh, baby Me chama, me leva Eu vou Vou te dar meus carinhos Em troca o seu amor Quero sentir o seu calor Quero sentir o seu calor Eu quero apagar o seu batom Eu quero apagar o seu batom Eu quero apagar o seu batom Vou te dar meus carinho Vou te dar meus carinhos Em troca o seu amor Oh, baby Me chama, me leva contigo Eu quero apagar o seu amor Eu quero apagar o seu amor Ele me faz delirar Hoje eu estou muito contente Descobri que você nasceu pra mim Você é uma coisa mais linda E Deus te guiou em meu caminho Te juro que amo de verdade Eu não consigo mais viver sozinho Você é uma coisa mais linda E Deus te guiou em meu caminho E juro que amo de verdade E não consigo mais viver sozinho Música Estrela 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 Que brilha no céu Noite de lua E os seus lábios de mel Seu jeito Esse seu corpo quente Beijo ardente Que me faz delirar Música Hoje eu estou muito contente Descobri que você nasceu pra mim Você é uma coisa mais linda E Deus te guiou em meu caminho Te juro que amo de verdade E não consigo mais viver sozinho Você é uma coisa mais linda E Deus te guiou em meu caminho Te juro que amo de verdade E não consigo mais viver sozinho Você é uma coisa mais linda E Deus te guiou em meu caminho Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Tchau Tchau Tchau